Bom dia, meus amores! Tudo bem? Vocês estão bem aí? Muito bem! Então, vocês já deram um beijo, um abraço na mamãe hoje. Já disseram que eu amo? Já? Que bom! É sempre bom a gente abraçar, beijar, começar o dia com esse amor dentro do nosso coração, né? Tudo se torna melhor no nosso dia, tá bom? Então, vamos fazer nossa oração, falar com o nosso Papai do Céu, agradecer por mais um dia nós estarmos aqui de perto, não é isso? Pelo nosso respirar, pelo alimento que ele bota na nossa mesa, não é isso? Já tomaram café? Já? Então, foi o Papai do Céu que botou na mesa de cada um de vocês, tá bom? Então, vamos fazer assim, fechar nossos olhinhos e agradecer ao Papai do Céu. Bom dia, meu Deus querido! As aulas vão começar, nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinho e vamos já estudar. Abençoe a nossa escola, nossa classe e nosso lar. Muito obrigado, meu Deus! Muito obrigado, Senhor! Não há riqueza maior que possuir o seu amor. Não há riqueza maior, né, criança, que possuir o amor de Deus em nossa vida, tá bom? Então, vamos começar a nossa aulinha. Como a tia já veio falando sobre festas juninas, não é isso? Então, hoje nós vamos falar de objetos, de alimento que faz parte das festas juninas. Vocês estão lembrados, né, lá? Que a tia já deu a aula da festa junina, não é isso? Então, vamos lá. Tia trouxe alguns aqui. São vários, mas a tia escolheu alguém. E vocês vão dizer o nome aí, se vocês conhecem. Esse daqui, vocês conhecem? Muito bem, a fogueira, né? Que no São João faz parte das festas juninas. Eu trouxe também o chapéu, né? Que os meninos, as meninas colocam chapéu, né? Pra dançar, quadrilha, né? Muito bem, então chapéu faz parte das festas juninas também. Tem o esse que tia acha lindo, é o que? O balão, muito bem, muito lindo também. O balão muito colorido. E esse aqui é o que? Sofona, muito bem, o sofoneiro. Esse daqui, o que é esse aqui que tia trouxe? Bandeira, muito bem pra enfeitar, não é isso? A decoração. Aqui também tem o que? A barraca, onde vêm as comidas. Então, o nosso festas juninas também tem com comida. Quais são as comidas, tia? Tem a pipoca, né? Lembra da nossa aulinha da pipoca de Mônara? Piquinha de copa, muito bem. Então, pipoca faz parte das festas juninas, é uma comida. Tem outra comida que eu também acho que vocês gostam, que é o que? A maçã do amor, é bom, né? A maçã é frotante, é uma delícia, né? Então, a maçã faz parte da festa junina. A pamonha, já comi a pamonha. Hum, a canzica da vovó, né? Gostoso, a canzica é uma delícia. Chega a dar vontade de comer, né, crianças? E o milho? Hum, o milho cozido é uma delícia, né? Muito bem. Então, todos esses alimentos e esses objetos que o Piquinho trouxe faz parte das festas juninas. São muitos. Tem os fogos, né? Tem as roupas que a gente se caracteriza, né? Com aquelas roupas, né? Fica todo mundo lindo, né? Isso? E eu vi até com a unha hoje aqui, ó, no cabelo de tia. Linda essa unha, não tá? Que é só linda. Então, vamos para nós ficar aqui hoje. A tarefa vai estar na apostila, na fase, preste atenção, mamãe. 197. E é só. Das festas juninas. Viva o São João. Então, tem aqui, ó, bandeiras que o Piquinho já falou pra vocês, né? E tem duas crianças dançando. Então, vocês vão fazer uma pintura onde vão pintar bem lindo essa tarefa, tá bom? Eu quero que deixe bem colorido, porque o festas juninas tem muitos cores. Então, vocês vão pintar pra ficar bem bonito, tá bom? Na fase 197, tá certo, mamãe? Então, essa é a tarefinha que vocês vão fazer aí das festas juninas, tá bom? Então, meus amores, essa foi a nossa aulinha. Espero que vocês tenham conhecido algum desses elementos que o Piquinho trouxe para as festas juninas, tá bom? Então, ó, um beijão e um abração de Tia Papá. Tchau! 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 Tchau!